Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, deu tempo nem de sentir saudade porque eu estou empenhada em fazer 3 vídeos por semana, viu? Agora vocês que me aguentam, mas o dia que eu não conseguir eu sei que vocês vão me entender porque a faculdade não perdoa ninguém não, viu gente? Mas vamos pro assunto do vídeo. Hoje eu vim fazer um dia de limpeza com vocês. Eu vim mostrar como que eu limpo as minhas pratas e os meus pincéis. As minhas pratas eu tinha comentado com vocês em um vídeo que eu mostrei os meus acessórios do dia a dia. Eu vou deixar linkado aqui. Eu mostrei cada acessório detalhadamente, é um assunto que eu sempre recebo perguntas então já está gravado esse vídeo. Nesse vídeo eu comentei que eu costumava limpar as minhas pratas e vocês falaram, Dani, quando você for limpar de novo, mostra pra gente. Daí eu aproveitei que elas estão bem sujinhas, tem um colar em específico que ele está pedindo socorro, juntamente com os pincéis. Acho que eles estão quase dando a mão tudo junto e indo tomar banho sozinho porque depende de mim. Mas hoje eu acordei decidida em limpar todos eles e vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Espero bastante que vocês gostem e vamos pro vídeo. Antes de começar, eu quero mostrar quais são as práticas que eu vou limpar bem certinho. Eu pus foto aí na capa, mas eu quero que vocês vejam aqui também, pra vocês verem antes e depois. Eu não vou limpar os meus anéis da Pandora, vocês vão ver que eu estou com todos eles aqui. Porque eu já comentei com vocês que a limpeza lá é pra sempre, 0,800 de graça. Então eu vou deixar pra levar lá os meus anéis. Mas vou lavar algumas correntes que eu separei aqui. Tem um escapulário que ele está só pela glória. Eu preciso que vocês vejam isso. Ele está preto, ele não está mais pra ele estar preto. Presta bastante atenção, viu? Vocês se surpreenderam depois junto comigo, porque eu estou com bastante expectativa. Então vamos começar, vou mostrar uma de cada pra vocês. Esse escapulário que eu tenho há um tempão e nunca limpei ele. Vou colocar os meus brinquinhos que eu uso todos os dias, da Johara, que eu mostrei pra vocês no vídeo de acessórios. Ele não está tão sujo, porém quero colocar. Nunca limpei também. Esse colar aqui de signo que eu ganhei, nunca limpei. E o mais precário de todos, esse escapulário aqui. Gente, olha a cor disso, ele está preto. Eu acho que não tem volta. Por último, esse daqui, que é o que eu uso todos os dias. Eu já limpei uma vez, mas já faz um tempinho que eu limpei. E os pincéis são todos esses aqui. Eles já estão pedindo socorro, de tanto tempo que eu não limpo. Então todos eles vão pro banho hoje. Vamos começar. Vim aqui na lavanderia pegar o sabão de coco, mas eu não estou achando muito bem o que eu preciso. Eu achei esse daqui, mas ele é 5 em 1. Então eu não estou muito a fim de usar, porque ele tem amaciante, tem outras coisas. Não é sabão de coco puro. Eu vou usar esse daqui. Ele é em pó, mas acho que vai dar certo. Pelo menos ele é puro. Eu vou usar esse daqui, esse aqui não vai não. Já enchi a panela aqui, coloquei até menos da metade de água. Não precisa ser muito. Daí minhas pratas já estão aqui, que depois que eu tirar do fogo eu coloco de volta aqui. Se você tiver em barro, eu prefiro. E se não, detergente. E se não, você vai pro pó mesmo. Segundo a minha mãe, vai dar certo com o em pó, porque ele vai derreter. Ué, não está vindo? Acho que está bom. Eu vou deixar ferver essa água. Dei uma mexida aqui, pra ver se as pedras do sabão em pó vão se dissolvendo. E está dissolvendo, gente. Tem tudo pra dar certo. Eu acho que eu pus até água demais, viu? E quando ferver, eu abaixo o fogo e coloco as pratas dentro, tá bom? O foco que minha mãe falou pra eu fazer na panela mais velha dela. Porque ela não gosta que fica usando, tipo assim, produtos de limpeza, aonde ela cozinha, por exemplo. Por mim tem problema não, eu faço... Ui, Jesus Cristo. Por mim tem problema não, eu faço tudo na mesma. Mas já que ela está aqui, eu tenho que fazer na que ela mandou. Mães. Agora eu vou abaixar o fogo, que vocês sabem que eu sou desastrada. Eu juro que eu não sei como eu consegui essa proeza. Estava separadinho. Vou colocar embolado mesmo. Depois eu que lute. Por último, os dois brincos. Estou me sentindo a cuca aqui. Agora eu vou misturar. Olha a cor que está ficando essa água. Eu acho que o mais crítico de todos, com certeza, é o escapular. E por uns 5 minutos, eu não vou deixar muito tempo. Daí é só escorrer no macarrão, né? É só você escorrer e tirar. Depois eu vou pra segunda parte. Olha a cor dessa água. Acho que eu já entendi minha mãe. Por que ela não queria que eu usasse uma panela que ela usa pra fazer comida? Ô mãe, a água ficou marrom. Vou deixar a água pra você ver. Vou colocar aqui nesse potinho agora, pra levar ela pra cima. E pra lá? Você pegou as potinhas aonde? Aí em cima. É só pra colocar, só eu vou devolver. Não, não vou quebrar não. Quem que deu? Não, confia. Vou estralar o dedo e vou aparecer lá no banheiro. Não, não vou quebrar não. Eu não tô crendo que eu fiz um trem desse, gente. Minha mãe tava na sala. Eu fui sair na cozinha pra subir a escada. Daí eu tampei o negócio. Eu só escutei. Eu não tô acreditando. Boca de mãe é santa. Se ela não tinha selado nada, eu não tinha quebrado. Ô meu Deus, por que que eu sou assim? Gente, era um desse aqui, ó. Pera aí, deixa eu levantar com todo o cuidado. Era um desse aqui. A tampa eu quebrei. Só que era... Era uma tampa dessa aqui, ó. Só que menor. Era uma mais nova. Agora ele tá sozinho no caso. Voltei. Perdi até a graça. Não vou nem fazer estralar de dedos mais. Eu quebrei a tampa do negócio. Não foi nem o... A caixinha. Mas enfim, vamos continuar que as pratas têm que limpar hoje. Peguei um creme dental branco. Comprei esse daqui da Sorriso. Esse daqui vem baratinho. Porque aqui em casa não tinha o creme dental todo branco, sabe? Vou só escovar as pratas, literalmente. Mas assim, a diferença já é nítida. Principalmente desse daqui. Essa parte, gente... Pera aí, deixa eu focar. Olha a diferença dessa daqui. Essa parte aqui, ela tava toda esverdeada já. Peguei essa escova velha aqui. Na verdade era do Pedro. Mas agora ela é velha porque eu vou usar pra limpar as pratas. Vou escovar e vou deixando aqui. Depois eu enxago todas juntas. Gente, eu tô muito chocada. Isso sem nem tá enxaguado. Só do que eu tô vendo aqui. Pronto. Agora eu vou enxaguar tudo. Vou colocando abertinho ali do lado. Porque depois eu vim com o pano e vou apertando por cima. E esse é o depois, gente. Eu estou chocada com o olho grego. Que é esse daqui que eu tô usando todo dia. E com o escapulário. Eu achei que ia ter que jogar fora. Porque ele ficou muito tempo esquecido dentro da bolsa. Mas olha isso. Olha essa parte aqui que atrás também tava preta já. A aliança também deu diferença. Mas eu vejo que ela é mais riscada. Por ficar na mão direto, né. E é isso. Fica a dica pra vocês. A forma mais barata e simples de limpar as pratas. Vamos pros pincéis agora. Eu troquei de bancada, gente. Porque a bancada da minha mãe é um pouco maior. Então eu consigo apoiar os pincéis ali em cima. Fica mais fácil. Peguei umas esponjinhas também. Essa daqui eu nem tava usando mais. Porque ela tá muito encardida. Vou lavar a nova também. Eu deixei a toalha separada aqui. Porque à medida que eu vou lavando. Eu vou colocando aqui. E eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu lembro que eu escutei isso há muito tempo atrás. Que é bom sempre que a gente for lavando. E colocando ele assim. Inclinado, sabe. Pra água não descer pro cabo. Como o cabo é de madeira. Pode começar a apodrecer. Confere essa informação, gente. Porque faz muito tempo mesmo, viu. Faz muito tempo que eu não lavo os pincéis. Quem dirá por pra secar, né. Pra lavar eu uso sabonete de bebê. Assim. Esse daqui é shampoo, na verdade. Um potinho pra colocar água. Vou usar essa esponja aqui. Veio de brinde, aliás. É super baratinho, gente. Mas serve à mão também, viu. Vocês podem usar sabonete líquido normal também. Esse daqui é um protex. Pode ser em barro. O importante é fazer espuma. Vou começar pelos maiores logo. Deixa eu ver. Esse aqui também é grande. Vou pegar esses daqui. E vou colocar de molho aqui dentro. Peraí que eu acho que não vai caber tudo não, né, Daniel? Aqui. Vou imitar a água, gente. Tirar o... Aí, melhorou. Vou deixar aqui dentro por uns 5 minutos. Daí eu começo a esfregar aqui mesmo. Vou esfregando alguns na mão também, pra vocês verem. Aí você vai fazer isso até a água começar a sair transparente. Aí é porque já tá o limpo do limpo. Eu venho, dou uma apertada aqui. Vou colocando eles assim. Eu fiz tipo um degrau ali na toalha, pra ele ficar pra baixo. Porque aí não volta a água pro cabo. Agora eu vou fazer isso com todos os outros. Esse daqui não tem volta não, ó. A água tá saindo clarinha. Mas ele não volta na cor cinza. Que é igual esses daqui, ó. Eu acho que base impregna na cerda. Já fica a lição pra mim mesma. Tem que lavar sempre. Porque não vai voltar pra cor não. Ele tá meio marronzinho ainda. Agora, o que que eu faço? Jogo essa água fora. Faço uma nova... Olha isso. Faço uma nova mistura. E coloco mais um pouco de pincel. Como os maiores eu já levei todos juntos. Agora eu vou pegando mais quantidade. Porque esses daqui são todos pequenininhos, tá vendo? Esse língua de gato de base tá até duro. Mas por quê? Eu não uso mais ele. Só que eu vou limpar também. Pelo menos não usa, mas deixa limpo, né? Vai que eu preciso uma hora. Olha a situação que eu deixei a pia. Com base grudada. Depois eu vou pegar alguma coisa pra limpar. Os menores eu já faço mais de uma vez. Eu peguei quatro aqui. E aí eu misturo tudo junto. Mais rápido. Dava até pra pegar mais um, mas tá bom. Vai, vou pegar mais um. Ah não, esse aqui é o santo de topo reto, eu acho. Não, é gordinho também. Vai os cinco de uma vez. Agora eu vou fazer a última mistura pra colocar as esponjas. Eu deixo um tempinho aqui. Eu já fiz isso também com água morna. Não sei se eu vi muita diferença. Pera que tem mais um aqui. Aí eu vou deixar um pouco de molho aqui. Vou apertando assim. Coloco o sabonete líquido. E começo a apertar. Daí eu venho com a água. E aperto. E vou fazendo isso até a água sair clarinha. Limpando a pia pra minha mãe não me dar um couro. Ficou cheio de maquiagem. Ah, sai fácil. Tô achando que ia ter que espregar pra caramba. Então pronto, tá limpa. E os pincéis também, vou mostrar pra vocês. Pera aí. Agora sim, tudo limpo. Dá um gosto de ver, né? Os únicos que eu não consegui desencardir. Se é assim que eu posso falar. Foi esse daqui de base. Esse de topo reto. A água saiu limpa, mas ele ficou assim, meio marrom. Acho que é por conta das bases, né? Qual foi outro que eu não consegui? Ah, essa esponja amarela. Por baixo ela ainda ficou com a cor da base. A água também saiu limpa, mas ficou assim. A rosa que eu falei que eu não uso, eu consegui limpar inteira. E essas esponjas também. Arranjei um lugar ao sol, pros meus pincéis. Vou colocar eles daqui apoiados, porque aqui tem uma janela e daí entra sol. Eu ia colocar lá fora, no varal mesmo, assim, aberto. E aqui tá chovendo muito, sabe aquelas chuvas de verão? Então eu vou deixar aqui mesmo. Eu estendi a toalha do jeito que tava ali. Fiz o degrauzinho. Acho que até o fim da noite, no máximo até amanhã, já tá tudo seco. E é assim que eu lavo os meus pincéis, gente. Se vocês tiverem mais dicas pra me dar de produto, pode deixar aqui também. Esses daqui que eu não consegui tirar totalmente. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. O dia foi tão de limpeza que teve até caco de vidro no chão e aí por aí vai. Era pra ser um simples vídeo limpando os meus pincéis e minhas pratas. E eu transformei numa bagunça generalizada ali na minha casa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês limparem os pincéis e as pratas de vocês, me mandam antes e depois lá no Insta. Ou me marcam também, que eu reposto. Vou deixar minha Instagram passando aqui. O link vai estar no box de informações. Um beijo enorme. E até os próximos vídeos.